Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Vida. Você tem bons motivos para fazer um. Bradesco Seguros. Patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016. Sul América. A vida é imprevisível e isso é muito bom. Invista em uma profissão segura. Estude administração na Escola Nacional de Seguros. Zurich Seguros. MAFRE. Aseguradora global de confiança. CINDSEC. Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitalização de São Paulo. Boa noite. Apesar de o mercado brasileiro estar atravessando um momento de adversidades, nossa economia está entre as maiores do mundo e oferece diversas oportunidades de crescimento em vários setores. Dentro desse contexto, o mercado de seguros tem destaque, especialmente quando se trata de proteger os riscos das grandes indústrias. E no programa de hoje, vamos receber um especialista em riscos industriais com experiência profissional internacional do grupo BBMAFRE para esclarecer dúvidas e falar sobre os desafios que serão enfrentados neste ano. O programa Seguro já está no ar. Boa noite. Mais um domingo, mais um programa Seguro. Hoje recebendo um convidado internacional, Davi Corredor, superintendente executivo dos riscos industriais do grupo BBMAFRE. Davi, muito obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado a você, Boris, pelo convite. Bom, o seu sotaque já denuncia a tua origem, mas eu queria que você reafirmasse para a gente a tua origem, tua experiência em seguro e como tem sido essa vida nova aqui no Brasil, no nosso mercado. Bom, primeiro de tudo, desculpa pelo sotaque. Eu acho que o sotaque dá para perceber. Eu sou espanhol, sou proveniente da España. Estou aqui no Brasil desde 2012. Son quase quatro anos que estou aqui neste mercado, que é um mercado muito interessante, sem dúvida nenhuma. Eu comecei em seguros no ano 2003. Eu sempre trabalhei na companhia MAFRE. Eu passei no 2012 a formar parte do grupo BBMAFRE, do grupo Segurador Banco do Brasil e MAFRE. E sempre trabalhei na parte de riscos industriais, riscos patrimoniais, riscos de engenharia. De fato, eu comecei na MAFRE como suscritor de riscos de engenharia. E sempre esteve envolvido neste sector de risco mais corporativo, os conhecidos e denominados grandes riscos. Quanto ao teu sotaque, o Neymar, o Messi têm minimizado essa diferença e hoje a gente se entende muito bem dentro e fora do campo. Então, não se preocupe. Dentre as diferenças, claro, tempo, tamanho, capacidades, do mercado europeu, do mercado espanhol para o mercado brasileiro, uma das grandes diferenças é a presença do corretor aqui no Brasil muito mais forte e lá fora o agente muito mais forte. Como você vê essa concorrência de corretores no Brasil? É verdade, isso é uma diferença clara, uma diferença respecto a outros mercados como o mercado espanhol, que eu mais conheço. Na Espanha existe a figura do agente, que é uma pessoa vinculada em exclusiva a uma companhia de seguros. Portanto, ainda que não seja funcionário dessa companhia de seguros, exclusivamente oferece produtos dessa companhia. E aqui essa figura não existe, é uma figura diferente. Aqui é o corretor que oferece e que inclusive deve oferecer diferentes alternativas ao cliente. Portanto, também é uma oferta sem dúvida mais variada. Você tem uma possibilidade de receber ofertas diferentes de diferentes companhias e poder comparar. Essa oferta de diferentes companhias, diferentes opções é uma ferramenta de competitividade. Faz com que vocês e os corretores sejam mais ligados de buscar uma melhor oferta para o cliente? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que enriquece muito o sector e esse enriquecimento é para todo mundo. Primeiro para os clientes, para o cliente consumidor, mas também para os corretores e também para as companhias de seguros. Eu acho que isso enriquece a todas as partes que estão envolvidas. O mercado espanhol, obviamente, ou o mercado europeu de forma geral, é um mercado mais evoluído. Não gosto muito dessa palavra de mais evoluído, mas, de fato, as pessoas têm uma cultura de seguro maior. Portanto, em outro tipo de mercados, como pode ser o mercado brasileiro, eu acho que o papel do corretor é ainda mais importante nessa divulgação do conceito de seguro, da necessidade de proteger os riscos, tanto pessoais como das pessoas jurídicas, das empresas. Portanto, eu acho que nesse tipo de mercados que estão crescendo, que estão aumentando a sua fatia, o papel do corretor se cabe ainda mais importante. 2015, Davi, foi um ano terrível para o Brasil, para a economia do Brasil, que vai desde a falta d'água até os escândalos de corrupção. Ou seja, um ano muito terrível. E isso, sem dúvida, impacta em muito os nossos negócios, a nossa sinistralidade. Que balanço ou que aprendizado você tira de 2015 e está tentando fazer com que 2016 seja melhor, seja mais forte do que o ano passado? Bom, Boris, eu sou uma pessoa extremamente optimista e positiva. Portanto, eu sempre tento ter uma visão positiva, com uma perspectiva que seja para melhorar. No meu ponto de vista, 2015 foi um ano difícil, mas, sobretudo, foi um ano com dificuldades. E no nosso sector de seguros, as dificuldades sempre geram oportunidades. Mais ainda que em outros sectores, não? Por quê? Porque a dificuldade envolve risco. E o risco gera para nós uma oportunidade. Porque a nossa função é proteger esses riscos que existem. Portanto, podemos falar que em 2015 apareceram novos riscos. E, sem dúvida, o nosso desafio é apresentar novas soluções para proteger os nossos clientes frente a esses riscos. Nessas oportunidades, que destaque você daria para os seguros de responsabilidade? Para os seguros de responsabilidade como um todo, para o I&O, para o D&O? Essas realmente foram as cenas que mais apareceram e talvez mexeram com os nossos empresários, com os nossos executivos, para buscar realmente uma proteção dentro daquilo que aconteceu? Sim, sim, Boris. Eu acho que no ramo de RC foi, provavelmente, um dos ramos mais demandados durante o ano passado, dentro deste contexto que estamos falando, não? Mas, de novo, isso gera oportunidades. Porque no mercado brasileiro, que é um mercado enorme, Brasil representa, provavelmente, o quase 50% do mercado, do volumen de premios emitidos em toda a região latino-americana. É um mercado ainda com pouca consciência de seguro de responsabilidade civil. Provavelmente porque ainda existe pouca demanda, pouco uso desse seguro, e, portanto, as empresas ainda não perceben a necessidade de se proteger frente a esse risco. Para nós, isso é uma oportunidade, de novo, para apresentar essas soluções, apresentar essa necessidade de se proteger, e, portanto, também ser creativo, não? Para poder propor novas soluções, novas coberturas de seguro. Obviamente, um dos seguros, o seguro de Dianou, que você citou, é um seguro que o ano passado esteve em boca de todas as empresas grandes, as empresas maiores, mas também das empresas medias. Começou a ser perguntado e a ser procurado esse seguro. Para nós, de novo, isso é uma oportunidade. O grupo BB Mafra, a companhia, ela está preparada para acolher o corretor em agilidade, em cotação, em apoio técnico, porque, para muitos corretores, isso também é uma novidade. O corretor que já trabalha com a companhia, ou que quer demandar a companhia, tem essa segurança de um bom atendimento nesses setores? Eu acredito que sim. Eu acredito que estamos preparados, que estamos prontos para dar um serviço que o cliente merece. É verdade que, neste momento, a tecnologia virou ajuda e virou algo chave, virou algo completamente essencial. E é algo que você tem que estar constantemente melhorando e constantemente investindo na tecnologia. Faz parte do serviço que o cliente precisa e que o cliente espera receber. E a tecnologia é um grande desafio. É verdade. E sempre tem que estar em constante melhoria e constante avanço, mas o nosso grupo intenta acompanhar o mercado como um todo, em termos de inovação, em termos de melhoria constante, contínua, em termos de tecnologia. E eu acredito que o nosso grupo consiga apresentar uma prestação de serviço adequada aos clientes, não? Ok. Davi, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Na volta, eu vou querer saber de você o impacto desses últimos seguros e responsabilidade civil, do que aconteceu em Mariana, em Minas Gerais, naquela região, como você vê esse tipo de sinistro e o que você acha que pode também acontecer no nosso mercado. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já, já. Você sabia? O Seguro de Riscos de Engenharia tem a finalidade de garantir a indenização de danos ocasionados durante a construção de obras civis. São Paulo é grande no tamanho e nos desafios. Por isso, precisa de um telejornal que observe de perto seus principais fatos e analise profundamente suas maiores questões. Jornal da Gazeta, de segunda a sexta, sete da noite. Para chegar nos Jogos Rio 2016, esse judoca se preparou e repetiu esse mesmo golpe tantas vezes quanto... Uma grávida teve um desejo estranho. O que é isso? Melancia com manteiga, quer? Ou uma criança falou depois de uma musiquinha. O que é novo? A galinha apertadinha. Afinal, no esporte e na vida, a regra é a mesma. Preparação é melhor ter. E com a Bradesco Seguros, você está sempre preparado. Entra ano, sai ano. Ele está sempre ao seu lado. Foi pra ele que você ligou quando comprou o seu primeiro carro. Quando resolveu casar. Quando decidiu mudar de casa. E também, quando você começou a pensar no futuro. O corretor de seguro sabe que quem tem que ser previsível é a sua seguradora. E não você. Afinal, a vida é imprevisível. E isso é muito bom. Tem dia ruim, tem azar sem fim. Tem muito cupim, mas tem jeito. Tem cunhado, tem inesperado, tem algo mal feito. Mas se tem MAFRE, tem jeito. Cobertura completa contra roubos e acidentes. E até para o seu carro. Se tem MAFRE residencial, está resolvido. Mas se tem MAFRE, tem jeito. Para proteger de verdade seu carro, faça um Tóquio Marine Auto. Conte com uma das maiores seguradoras do Japão e do mundo. E toque a vida com mais tranquilidade. Tóquio Marine Seguradora. Em 92, o ex-piloto francês de Fórmula 1, Eric Comas, teve sua vida salva pelo Ayrton Senna. Senna foi o único motor para sair do seu carro. Agora, o cuidado que o Ayrton teve com o Eric, você pode ter com as nossas crianças e jovens. Chegou o seguro Alianza Auto Instituto Ayrton Senna. Parte do valor é revertido para o instituto, que ajuda na educação do Brasil. E você ainda conta com diversos benefícios. Peça ao seu corretor. Alianza Auto Instituto Ayrton Senna. O Paulistão continua agitando o mundo do futebol. E o Mesa traz para você todas as novidades da rodada do final de semana. Com debate acalorado e a presença de Rafael Marques do Verdão. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Luxcolor. Tudo que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Luxcolor. Baltec, super manta líquida e impermeabilizante. Estamos de volta com o programa Seguro. E neste bloco, vamos falar sobre as consequências de sinistros, como os desastres de Mariana e Ouro Preto. E se o Brasil está preparado para lidar com estes acontecimentos. Estamos de volta com o programa Seguro, conversando com o Davi Corredor, superintendente de Riscos Industriais do Grupo BB Mafri. Nós falávamos antes do intervalo sobre esses últimos incidentes, acidentes, catástrofes, que foi a barragem lá em Mariana que deu no estrago que todo mundo viu. Como você vê o impacto disso no mercado, tanto como seguro, como resseguro, e principalmente no alerta, porque começam a aparecer realmente alguns outros locais que podem ser riscos, ou mesmo quando ainda não é o risco, a real necessidade de se cobrir esse tipo de risco. A gente percebeu um dano, eu diria, quase que incalculável. Não sei como é que as pessoas estão conseguindo já dar uma fixação de prejuízo, acho que é tudo ainda muito aleatório. Como você vê o sinistro, a cobertura, e se o Brasil está preparado para oferecer esse tipo de cobertura? Boris, verdadeiramente o que aconteceu em Mariana foi um desastre, foi uma catástrofe, eu acho. Portanto, sem dúvida, foi um evento que causou, que tem causado, e que ainda está causando uns perjuízos enormes, tanto em vidas, como materiais e como medioambientais. De novo, eu acho que uma situação tão negativa como a acontecida, temos que tentar aprender todos do que lá aconteceu, e em termos de seguro, em termos do nosso mercado, eu acho que existem pontos que temos que prestar atenção e temos que ver como podemos melhorar. Você bem falou que vai ser muito difícil, eu acho como você que vai ser impossível calcular qual vai ser o impacto total do evento, do sinistro, mas a pergunta que eu tenho é, quanto desse dano vai ser transferido para o mercado segurador, para o mercado reasegurador internacional? Muito provavelmente vai ser um valor muito pequeno, não sei se vai ser 5 ou 10%, mas muito provavelmente vai ser algo muito pequeno. Isso por que acontece? É, obviamente, porque a cultura de necessidade de risco ainda é pequena, ainda o consumidor, também as grandes empresas, como é o caso da interessada nesse assunto, ainda a cultura de ascensação de risco e a necessidade de transferir esse risco para o mercado, ainda eu acho que existe uma possibilidade de aumentar. É óbvio que a capacidade do mercado segurador e reasegurador não é infinita, você não pode transferir 100% dos seus bens, isso é verdade, mas eu acho que em algumas coberturas específicas, como por exemplo as de responsabilidade civil, que nos tratamos anteriormente, eu acho que esse evento vai demonstrar que muito provavelmente as proteções podiam ser melhores. Eu acho que isso, de novo, para todo o mercado, para todo o mercado é uma oportunidade de poder aprender e de poder mostrar para os nossos clientes a necessidade de ficar bem protegidos. Davi, o exemplo talvez de uma indústria que está próximo a um rio, que abastece uma represa, um caminhão que também pode capotar e despejar produtos químicos numa represa que abastece uma cidade, também são alertas que nós, seguradores, corretores, reaseguradores, temos que começar a falar um pouco mais. Nós não temos que ser pessimistas, mas nós temos que falar um pouco mais dos sinistros, do que pode realmente ocorrer. Você concorda com essa teoria? Temos que encarar, alertar, falar claramente e oferecer alguns seguros que, às vezes, podem passar desapercebidos para o corretor? Concordo completamente. Essa é a nossa missão. A nossa principal missão, como mercado, é a divulgação. É divulgar a necessidade de nos proteger. O seguro é uma proteção para a sociedade, para que a sociedade possa continuar com sua expectativa e possa continuar com todos os projetos que ela tem, a meio e, sobretudo, a longo prazo. O seguro não é únicamente para proteger um ativo financeiro de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, como possa ser uma empresa. É um sistema de proteção geral da sociedade, porque nós não únicamente protegemos uma empresa, sino que protegemos as famílias que participam dessa empresa, protegemos os funcionários e as suas famílias que participam dessa empresa. E, portanto, é muito mais que um ativo material ou um ativo financeiro de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E isso é um trabalho nosso. Obviamente que quando acontece um fato catastrófico, um grande sinistro, é muito fácil falar. Se você me permite a piada, na Espanha tem um ditado que fala que a toro passado todos somos manolete. Ou seja, quando a coisa já aconteceu, é muito fácil falar. É muito fácil falar o que teria que ser feito, não? Isso é muito difícil, mas, na verdade, eu acho que a atividade econômica, a atividade industrial do Brasil, ainda existe uma possibilidade de se proteger muito melhor frente aos riscos que verdadeiramente existem no dia a dia. A companhia tem realmente uma força muito grande, tem limites realmente bastante altos, mas ela se usa para todos os tipos desses riscos, o de infraestrutura, o de risco de engenharia, tudo que está na sua mão, você, às vezes, precisa usar de resseguradores e, talvez, até de colocações fora do Brasil. Como é isso para o teu departamento? É muito fácil? A MAFRE usa o seu ressegurador? Como é que você maneja esse tipo de situação na busca de uma proteção maior, de um valor de cobertura maior? Bom, no sector específico que eu atuvo, que é o seguro, o sector corporeal de grandes riscos, o reaseguro para nós é completamente vital. Da mesma forma que para as grandes companhias brasileiras ou internacionais, o seguro é incuestionável, para nós o reaseguro é também algo completamente vital. Para os nossos ouvintes ter uma ideia, prácticamente entre 85% e 90% do premio que nos recebemos dos nossos segurados, nos destinamos a comprar reaseguro. Por tanto, a proteger indirectamente também os ativos dos nossos clientes. O reaseguro é algo completamente vital. E o mercado é um mercado internacional. O que acontece no Brasil tem repercussões no mundo todo. O que acontece no Japão também acontece no mundo todo. O que acontece em qualquer país tem uma repercussão global, porque o reaseguro é internacional e, portanto, as repercussões são globais. No caso específico do grupo segurador Bebemafre, nós contamos com uma estrutura de reaseguro bem fortalecida, acredito que bem fortalecida, e que nos permite poder oferecer, com os menores riscos possíveis, riscos de crédito, riscos operacionais, etc., oferecer para os nossos segurados a cobertura o mais protegida e o mais confortável possível. Ok. Davi, nós vamos para mais um intervalo comercial. E no nosso retorno, eu vou querer saber de você, com tudo isso que aconteceu em 2015, com as ameaças de 2016, como manter tudo isso que nós falamos de forma saudável, rentável, como é que a gente continua acreditando nesses riscos mais difíceis, nesses riscos maiores, qual é a receita que você vai dar para a gente. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? Para definir um plano de previdência privada, pense em três questões. Quando você deseja iniciar a aplicação? Quando deseja se aposentar? E quanto quer receber na aposentadoria? Está de mudança, Ronald? Estou. Mas não sou só eu. A programação noturna da Gazeta está de mudança. De horário. A partir do dia 7 de março, a faixa jovem passa a começar às 10h30 da noite. Com informação e conteúdo descontraído, do jeito que você gosta. Mas e o programa do Rony? O Todo Seu passa a começar às 11h da noite, com muitas entrevistas especiais e musicais de primeira. Anote os novos horários da programação noturna da Gazeta. A partir do dia 7. Uma alternativa e tanto para você encerrar muito bem as suas noites. E o soro indecisa, a vida é um mistério total. Será de um fetiche, uma música feliz. Vou saber por que a vida se usa até. E transa-lhe acolhão. Põe o perro forte a um profumo que me está a cantar. Você tem bons motivos para se cuidar. E o melhor deles é para ter um seguro. Faça um Porto Seguro Vida. Fale com o seu corretor. Para proteger de verdade a sua empresa, faça um Tóquio Marine Empresarial. Conte com uma das maiores seguradoras do Japão e do mundo. E toque seus negócios com mais tranquilidade. Tóquio Marine Seguradora. AIG Seguro Alto apresenta Comece uma nova história com o Seguro Alto AIG. Nós somos os democratas cristãos do Brasil. Somos o partido da lealdade. Para nós, palavra dada é palavra cumprida. Ouçam nossos líderes. Com lealdade e princípios, o PSDC vem construindo a sua história. Faça parte dessa conquista. História construída com honra e caráter. História sem mácula. Para um novo Brasil. Mulheres, tome partido por este novo Brasil. Felice Online, psdc.org.br Para chegar nos Jogos Rio 2016, esse judoca se preparou e repetiu esse mesmo golpe tantas vezes quanto... Uma grávida teve um desejo estranho. O que é isso? Meloncinha com manteiga, tá? Ou uma criança falou depois de uma musiquinha. Meloncinha com manteiga, a galinha pintadinha. Afinal, no esporte na vida, a regra é a mesma. Preparação é melhor ter. E com a Bradesco Seguros, você está sempre preparado. A bruxa está solta neste domingo. No clima do Halloween, o Vem Comigo visita a primeira universidade no Brasil que transmite os ensinamentos da bruxaria. Tem ainda uma conversa sobre a tradição do dia das bruxas e uma transformação de arrepiar os cabelos. Prepare a sua vassoura e Vem Comigo, neste domingo, 11 da noite. Oferecimento Faculdade Cásper Líbero. Formando os melhores profissionais da comunicação. Estamos de volta com o nosso último bloco deste domingo, com Davi Corredor, superintendente executivo do Grupo Bebê Mavre. Com tudo o que nós falamos durante o programa, sinistralidade, dificuldade, proteção, produto, como é que nós vamos manter esse nosso setor de riscos corporativos, como você coloca muito bem, rentáveis daqui para frente? Bom, Boris, eu acho que neste momento o índice de asseguramento do mercado brasileiro, tanto da pessoa física como ainda da pessoa jurídica, ainda é muito baixo. Ainda é limitado. A quantidade de prêmio que o cliente paga, a quantidade de seguro que o cliente contrata, ainda é baixo comparado com outros mercados mais evoluídos. Portanto, ainda o espaço para crescer é grande. E isso gera oportunidades. Em um mercado, como comentei antes, do tamanho do Brasil, existem oportunidades. E tudo passa pela divulgação, que comentamos antes, pela cultura de seguro. Porque esse é o nosso principal papel, ajudar os nossos clientes a entender a necessidade de se proteger. Não colocar o medo nas pessoas, senão explicar a necessidade de se proteger. Portanto, eu acredito que existem ainda muitas oportunidades, independentemente ou apesar do contexto que hoje estamos. Obrigado, Boris, e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a sua audiência e renovar o convite para que no domingo que vem, mais um programa seguro. Entenda como funciona a ciência por trás da culinária no Mundo à Mesa. Nesta quarta, 11h30 da noite. Assista agora, Mesa Redonda. Programa Seguro Oferecimento Porto Seguro Vida Você tem bons motivos para fazer um Bradesco Seguros Patrocinador Oficial dos Jogos Rio 2016 Sul América A vida é imprevisível E isso é muito bom Invista em uma profissão segura Estude administração na Escola Nacional de Seguros Zurique Seguros MAFRE Aseguradora Global de Confiança Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitalização de São Paulo Tempo Seguro Vida Aseguradora Global de Confiança das Seguros A gente tem bons motivos para fazer um